Capítulo 36, segunda, 21 de novembro. Ariadna se oferece para Leitadeu ficarem com Dino enquanto Álvaro vai almoçar com Olga. Bárbara implica com Ariadna ao Leitadeu chegar com Dino no colo, as duas da escuta. Após o almoço, Álvaro conta para Ariadna que Paulo teve uma crise de ciúme ao vê-lo com Olga. Após conversar com Eduardo e ser manipulada por ele, Bárbara tenta fazer Ariadna desistir do processo. Yolanda visita a Gima. Imelda chega na casa de Bárbara e tenta humilhar Gima, que pede que a tia conte para sua amiga o que elas são uma da outra. Bárbara recebe outra mensagem ameaçadora. Eduardo chora assistindo o vídeo do filho, desabafando sobre o bule sofrido na escola. Bárbara conclui que o pai de Gael está mandando as mensagens. Bárbara conta a verdade para Daphne, Ariadna e Gima. Capítulo 37 Terça, 22 de novembro Bárbara se recorda da noite em que Gael entrou em sua vida. Ela conta os detalhes para Ariadna, Daphne e Gima. Daphne julga Bárbara e afirma que ela e Joaquim é raro e que Gael merece saber a verdade. Gima e Ariadna são mais compreensivas. Bárbara diz que desconfia que Caliço seja o pai de Gael, devido à perseguição que fez com todos os membros da família. A Ariadna acredita que o pai de Gael pode ser a pessoa que está ameaçando por mensagem. Ou as ameaças estão partindo de Guadalupe, a mãe biológica de Gael. Bárbara fica surpresa que o seu segredo está unindo-a com Ariadna, Gima e Daphne. Bárbara pede que a Nora tenha cuidado aí o hospital, sabe de Caliço. Bárbara e Gima se aproximam e tem um momento agradável juntas. Um homem mandado por Bodomiro a fim de Ariadna na saída do jornal. Álvaro a defende e é agredido. Álvaro parte para cima do agressor e uma confusão se instala diante do trabalho de Ariadna. Linda diz para Eduardo que deseja ter um filho. Ariadna faz curativo em Álvaro e os dois conversam sorrindo. Os dois ficam prestes a dar um beijo. Capítulo 38 Quarta, 23 de novembro Cassandra telefona para Ariadna e interrompe o quase beijo. Cassandra conta para a amiga que o Bodomiro está dizendo que Álvaro é um segurança que ela contratou para agredir quem se aproximasse. Ariadna desabafa com Cassandra e confessa que percebeu que está sentindo algo por Álvaro. Álvaro desabafa com seu colega de trabalho e diz que não pode mais negar que está se apaixonando pela cunhada. Linda leva Eduardo a uma clínica de fertilidade. Para se livrar da responsabilidade de seu pai, Eduarda é grosso com Linda e diz que ela não tem mais idade para ter filhos. Linda pergunta o que ele está fazendo com ela, se a acha tão velha. Linda o confronta perguntando se a ama ou se está com ela por outra razão. Daphne e Bárbara julgam Gema pelo problema com o colega de escola em sua casa. Ocorre uma discussão. Bárbara briga com Daphne e a moça coloca a culpa em Gema. Gael sente ciúme de João. Gael beija Daphne. A vizinha fofoqueira de Bárbara vê Gael e Daphne se beijando e fica assustada, perguntando o que Romeu está fazendo no bairro. Capítulo 39 Quinta, 24 de novembro. Gael e Daphne dizem que não sabem quem é Romeu e a mulher sente medo do publicitário. Daphne e a mãe conversam por telefone. Eduardo manda presentes para Tadeu e Bárbara através de seu amigo. Linda impede Eduardo de atender o celular no trabalho. Eduardo liga para Bárbara que está encantada com o presente. Eduardo diz para a mãe que não tem dinheiro para pagar a pensão e diz que vai deixar sua parte da casa para Ariadna. Ariadna não aceita a parte da casa no lugar da pensão. Bárbara ofende Daphne. Bárbara desconte com Daphne que conta sobre Gael ter feito um exame DNA e saber que os dois não são irmãos. Bárbara pergunta por qual motivo ele quis fazer DNA e se a enteada está ali escondendo alguma coisa. Romina chega neste momento e diz que Daphne esconde. É que ela é a razão de Gael ter rompido o namoro, pois os dois estão apaixonados. Capítulo 40 Sexta, 25 de novembro Daphne enfrenta Romina e as duas discutem. Daphne é confrontada pela mãe para saber o que ela tem com Gael. Romina almoça com Bárbara e conta como descobriu que Gael e Daphne estão juntos. Daphne se cera com a mãe sobre o que sente por Gael. E a mulher apoia, mas diz que não concorda que ela saia da casa de Bárbara, pois a propriedade também lhe pertence. Bárbara garante a Romina que não vai deixar Daphne ficar com Gael. Romina bate em Gael por ele ter a trocado pela minha irmã. Daphne e Bárbara voltam a discutir. Daphne conta para Gael sobre que Romina tem contado tudo sobre eles. Gael liga para Álvaro e pede que ele vá para a casa da mãe. Diante do irmão e da mãe, Gael anuncia que Daphne e Daphne estão apaixonados e estão juntos em saber que o irmão é adotado. Álvaro fica em choque ao saber da relação dos irmãos. Gael diz para Álvaro que Daphne não é filha de Joaquim. Ariadna fica indignada, pois sabe que na verdade Gael não é o filho de Joaquim.